Pega a visão. Pra quem não sabe, o SES Figonete é o melhor site de abertura de caixas do mundo. E o irmão do gringo tem o site dele também, que inclusive é bem parecido com o próprio SES Figonete. É tipo copia, mas não faz igual. Só que tinha uma coisa no Top Skin, não existia Provébile Fair público. E aí sempre o gringola falava, pô, Saulo, quer fazer um conteúdo no Top Skin também e tal? Eu falava, pô, sem Provébile Fair é duro, porque eu falo pra galera que Provébile Fair é bom, tem que ter Provébile Fair e tal. Agora, o irmão do gringo botou Provébile Fair. Aí eu falei, pô, se peruquenou, eu ainda prefiro o SES Figonete. Aí ele falou, pô, mas não, ele vai botar 2 mil dólares. Inclusive ele botou 2.600 dólares. Ele falou, Saulo, que você ganhar, você pega aí, você faz o que você quiser. Aí eu falei, pô, então bota lá que eu vou ganhar skin pra inscrito. Então tamo aqui no Top Skin com 2.666 dólares. E se você quiser depositar aqui no Top Skin também, Cupom Profit dá 30% de bônus no seu depósito. Inclusive, a própria extensão nossa já tá atualizando o cupom automaticamente. Ele deve ter colocado já com o Cupom Profit. 2 mil dólares, você falou que ia dar? Aí foi pra 2.600 por causa do Cupom Profit. Então tá aqui, guys, a gente vai fazer o teste. Vamos ver se vai dar bom. Vamos pegar umas skins. E eu criei aqui no meu site, eu criei uma aba de sorteio os Top Skin. Porque já que ele tá dando mó moral pra gente, colocando um saldo legal, vamos criar um sorteio pra quem depositar aqui no Top Skin usando o Cupom Profit. O link do Top Skin vai estar aí na descrição. E aí a cada dólar depositado, uma chance de ganhar um sorteio que a gente não sabe o que vai ser. Eu ainda tenho que buscar uma skin. Vocês podem ver que tem muitas semelhanças do Top Skin com o CSGonet. Porque por se tratar do site do irmão do gringo, as paradas são togedas. Por exemplo, o Marketplace que abastece o Top Skin é o Market CSGonet, que o dono é o dono do CSGonet. Então é tudo uma parada meio que parceira. Saulo abre a caixa mais cara do site do irmão do gringo. Calma lá, irmão. Tem uma caixa aqui de 650 dólares. Caixa Gothic. Não, calma. Abre. Imagina só o irmão do gringo entrando aqui, olhando pra esta porra, falando, porra, o Saulo vai fazer um conteúdo legal. Aí chega o Saulo e abre uma caixa de 600 dólares, como quem não quer nada. Porra. Tem um sorteio de uma Alpe Dragon Lory. Olha esse irmão do gringo é ligeiro. Faça um depósito de pelo menos mil dólares e participa do sorteio. Só tem 30 pessoas no sorteio. É claro, mil dólares? Ó, tem o outro aqui que é 55 dólares. Tem cinco pessoas participando. Entrou aqui, 55 dólares. Colocou o cupom PROFIT. 55, vira 71. Participa de um sorteio de uma baioneta que tem cinco pessoas concorrendo. Saulo, tem como abrir 100 vezes a caixa de uma vez. Deixa eu ver. Asimov Mini. Caralho, tem como abrir 100 vezes. Ah, porra. Ué. Ué. Opa, veio uma. Vender tudo. 2 dólares. Saulo, a caixa Print Stream é melhor. Ó, o Gaesky falou que a Print Stream é o fervo. É legal pegar também uma skin pra sortear pra galera do vídeo, né? É, vou pegar uma skin pra galera do vídeo também. Pra quem tá assistindo o vídeo aí, pra quem deixar o like, se inscrever no canal e comentar. God Call, hein, Gaesky? Essa é a braba, né, mano? Vou abrir mais 100. Uh, uh, que isso? Essa é a braba mesmo, Gaeskyzada. Legal. Aqui ficou bom. Quanto que vale? 32 e 33. Legal. Pagou as duas aberturas, velho. Mano, então eu vou nessa freehand aí, hein, Kairovski. Ela deve ser a braba. 66 centavos e bora. Vixe Maria. Repite. 66 dólar pro caralho. Ela é perigosa. Ela é, Cairão. Ela só vai girando o bagulho e vai. Fumo, 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 fumo. Ai. Eu vou até ganhar, irmão. Já foi 200. Se não pagar, eu vou abrir aquela caixa de 600 dólares. Não é possível, escapamos 300 vezes. 300 red, pô. Ah, eu vou nela. É agora, clã. É agora. Gothic. Ah. Fé. Olha a roletinha. Até o som ele copiou. Paga. Esqueça tudo. 300 skip red. Toma. Provebli Fera, a gente pegou um roll 92. Essa caixinha é boa. Considerando o cupom Profit, que dá 30% de bônus, pra abrir ela, precisa depositar o quê? 501. 501. Mano, pra pagar 501 aqui... É... Tipo, 400 dólares é praticamente 62%. Então, é 62% de que você não vai sair todo fodido. Se você pega um 98,5, uma Alpe Desert... Gostei dessa caquinha, gostei. Você abre mais uma, então não, tá de boa. Ó, chegou já a M4. É, do Market CSGO, né? O bagulho é rapidão. É, um sorteio diferente também. Eu acho que eu nunca sorteei Poseidon. E tem os fãs da Poseidon. Eu vou pegar ela. Porra, é uma M4 de 7.300 reais, irmão. Quem não quer, maluco. Galera do YouTube, link do Top Skin aí na descrição. Vamos lá, guys. Agora... Vamos pegar uma faca pra fazer um sorteio pra galera do vídeo. Tudo que eu pegar aqui é pro 6, velho. Vou pegar uma faca de 100 dólares pra sortear pra galera do vídeo. Uma Shadow Daggers Black Laminate. Será que paga? 21%. Fé. Legalzinho, legalzinho. Qual que foi o provérbio? 490 mil. Vou repetir. Vou jogar a mesma coisa, fé. 22%. Agora vai pagar. Ai. Será que paga com 1 dólar? Não, 2 dólares. Ah, esse modo rápido é meio meme, hein? É, já vou dar a sugestão pra ele lá. Esse modo rápido é meio meme. Tem que ficar toda hora selecionando aqui, ó. Quê? Não é meme, não. É God pra caralho. Provérbio 998. Pagou. Chama, guys. Já pegamos aqui praticamente 1.100 dólares. Vamos tentar uma última skinzinha aqui de uns 400 dólares pra gente arredondar uns 1.500 aí, velho. Talvez até mesmo pra fazer uma dupleta com a M4. Essa daqui é pra quem tá assistindo esse vídeo, tá? Se você tá assistindo esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. A gente vai sortear essa Shadow Dagger preto laminado pra você. Ai, Saulo, qual que é o link do top skin? Tá aí na descrição. Ah, Saulo, eu vou pesquisar no Google top skin e vou entrar. Ah, é o golpe. Entra no link. Vai perder, Sting? Qual skin pra completar o sorteio da Poseidon aí pra vocês? Pega essa Cobalt Skull. Forte, hein? Mano, eu vou nessa Handwraps aqui, ela é bem legal. 5%. Pagou. Paga! Esquece, chama! Ó, já chegou aqui a Handwrap. Ela veio bem desgastada, mas vale uma grana legal. A gente tá falando de um sorteio aqui de mais ou menos 10 mil reais. A M4 Poseidon, 7,300. E a Luva, mais 3 mil. 10.300 reais. Então, meus lindos, só pra gente concluir aqui. Topskin.net, link na descrição. Cupom Profit, 30% de bônus. Depositou no Topskin usando o cupom Profit. No período do dia 15 do 8 até o dia 31 do 8. Participa desse sorteio especial de uma M4 Poseidon e uma faixa Cobalt Skulls. 10.300 reais pra dois vencedores diferentes. O link deste sorteio vai estar aí na descrição do vídeo, junto com o link do Topskin. E se você tá assistindo o vídeo aí, mas não vai depositar, não tem importância. Você também vai participar de um sorteio. Uma Shadow Daggers preto laminado. Pra você fazer isso, é de graça. É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e comentar. Pronto, tá participando. Vamos sortear ela naquele jeitão. Forramos o mundo. Tinha 2.600, né? A gente gastou bônus e mais 200 dólares e forramos quase 11 mil reais, considerando as três. Deixa eu mostrar as três skins lá dentro do jogo agora. Aí. Andrew Raps Cobalt Skulls. Float 041. Linda, linda, linda. A Shadow aí pro sorteio de vocês, né? E a M4 Poseidon. Tudo que eu peguei no Topskin vai pra vocês. Foram de certeza. Guys, eu gostaria só de mostrar um bagulho muito surreal pra vocês antes de terminar esse vídeo. Terminei a live agora. Aí eu tava pensando, caralho, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dá uma brincada feroz. Que vocês sabem que o Saulinho gosta de dar uma brincada feroz. Vou até mostrar aqui pra vocês o quanto que eu depositei. Primeiramente, eu depositei esse valor aqui de 3.422 reais. Depois, eu depositei esse valor aqui. 9.697,31. E agora eu vou contar a história do que aconteceu aqui pra vocês. Bem rápido, pra esse vídeo não ficar gigantesco. Eu depositei 600 dólares. Que foi o primeiro comprovante que eu mostrei ali pra vocês. Logo em seguida, eu depositei mais 1.700 dólares. 2.300 dólares que eu depositei. Essa conta aqui não é a conta que o gringo me deu o saldo. Essa conta é a minha conta secundária que eu depositei o meu dinheiro real. E, porra, vou dar uma olhada aqui pra, porra, ver se o site é tão bom quanto o SES Cigonete mesmo. Olha o que aconteceu. Eu entrei com os primeiros 600 dólares que eu depositei. Eu fiz um aprimoramento pra uma Butterfly Scorched. Deu bom. Saquei 665. Logo em sequência, eu saquei essa Glock Gamadopler. Ambos no aprimoramento. Essa Glock, inclusive, que veio da P250 Mortos, que veio da caixa grátis. Só uma observação. 600 virou 4.866, mais 3.44. 5.230. Falei, porra, tá lindo. Aí eu falei, mano, agora eu vou meter o louco mesmo. Aí eu depositei aqueles 10 mil reais ali. Fui no aprimoramento, peguei uma Flip Fade. 717 reais aqui, ó. Vou mostrar com a porcentagem. Peguei com 2.30%. Provébile 98. Aí, eu fui e fiz duas batalhas. Ganhei as duas batalhas dos bots. Eu fiz duas batalhas com 10 caixas dessa daqui, AK47. Então, foram duas batalhas de 89 dólares. Ganhei mais de 400 dólares em AK. E mais pra frente, eu torrei essas AK tudo em contrato de troca. E acabou que não ganhei nada. Joguei essas AK tudo pro lixo. Aí, eu voltei pra aprimoramento. Peguei uma baioneta Doppler. 2.63%. Essa baioneta aqui. Então, eu peguei a Flip. Mais essa baioneta aqui de 5.100. Então, só aqui já deu 14.822. Aí, eu liguei o foda-se. Eu abri aquela caixa que nós forrou a M4 Poseidon. Abri uma dela. Veio, simplesmente, uma fucking Alpe Desert Hydra, irmão. Provébile 99. 2.000 dólares. Vale mais de 11.000 reais essa skin. E pra finalizar, eu abri essa caixa aqui. Essa caixa baroque. Me pagou uma UMP Fade. E eu troquei essa UMP Fade pela Bow & Marble Fade. De mais 2.400 reais. Mano, simplesmente, eu peguei 17.222. Mais uma Alpe Desert Hydra. 8.580 reais no Pix. Mais 35% pra pegar mais ou menos o valor Steam. 11.600 reais, velho. Ah, Saulo, mas esse valor aí não é no Pix. Realmente, tira 35%. No Pix, papo de 19.000 reais. Só que você entra no site de skin pra ganhar skin, né? No meu caso, eu entro pra pegar skin pra sortear pra vocês. Então, meu irmão, é isso aqui. 28.822 reais. Eu acabei de sacar aqui do top skin. E tá aqui, ó. Se você for ver aqui. Melhores usuários por dia. Dei do Profit com quase 4.000 dólares retirado do site. Eu botei uma grana justamente pra fazer o conteúdo mais transparente possível pra vocês. Igual eu faço no CSGonet, que eu entro e deposito na conta de inscrito pra vocês verem. O bagulho é legit. Eu deposito na conta de inscrito. A mesma chance que o youtuber tem, o inscrito tem também. Agora, a diferença é o tamanho da banca, né? Cliquei aqui pra participar desse sorteio aqui da Alp Dragon Lore, da Bayonetta, da Kukri, da Hydra. Se eu ganhar, eu sorteio pra vocês. Até mesmo se vier a Alp Dragon Lore. Tamo junto, meus lindos. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.